Foi acatado a uma preferência do item 24, de forma que passo a chamá-lo o processo 18.500, 12.70, 2012 e 75. Recurso administrativo interposto pela empresa Delta Energia Limitada, em face do despacho 2.387 de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos de inventário interelétrico do Rio Chopinzinho. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 17 de novembro de 2002, a Delta Energia, representada pela Arbol Engenharia Limitada, encaminhou o ofício contendo a solicitação de registro ativo para a realização do estudo de inventário do Rio Chopinzinho. O despacho 804 da SGH efetivou o registro como ativo para a realização dos referidos estudos de inventário. Em 16 de novembro de 2002, a Delta formalizou a entrega do relatório final do estudo, visando credenciamento para as fases de análise. Em 28 de novembro de 2012, estudos de inventário interelétrico do Rio Chopinzinho não foram aceitos, conforme informa o despacho 3.795, sendo até 10 de novembro de 2003 a data para a reapresentação dos mesmos. Em 16 de novembro de 2003, a Delta formalizou a reapresentação do relatório final do estudo. Em 15 de novembro de 2003, o estudo de inventário e hidratário do Rio Chopinzinho foram aceitos, sendo que os arquivos digitais deveriam ser entregues até 15 de novembro de 2013. Em 23, por meio do ofício a ilistada, a SGH encaminhou o agente da nota técnica 231 de 15 de novembro de 2003, que propõe um procedimento extraordinário facultando a possibilidade de realização do estudo que se faça necessário nos estudos, para sua ajuste nos estudos, e sua representação sem prejuízo do acidente já concedido, conferindo prazo improrrogável de até um ano. A empresa não se manifestou sob interesse em tal procedimento. Em 18 de quatro, a Delta protocolou os arquivos digitais do estudo de inventário do Rio Chopinzinho. Em 18 de sete, a SGH emitiu um ano até meio da qual analisou o estudo de inventário apresentado pela Delta, concluindo que os mesmos não atenderam às exigências e aos critérios estabelecidos pela ANEL para sua aprovação, que motivou a emissão do despacho 2387, que não aprovou o estudo de inventário e revogou o despacho SGH 804 de 2012 e 761 de 2013, transferindo o registro da empresa para a condição de inativa. A decisão foi comunicada ao agente pelo ofício 1877, entregue 24 de sete. Em 5 de 8, tempestivamente, a Delta apresentou recursos, contra o despacho. Em 12 de 8, a SGH emitiu o comunicado a 13, que suspende os efeitos do despacho 2387, até que seja julgado o mérito do recurso de repouso pela Delta. Em 7 de 10, primeiro dia de ofício, a SGH propõe ao agente a concessão de prazo adicional de 180 dias, com consequente restabelecimento da vigência do despacho 804 de 761, para que sejam feitos ajustes ao estudo de inventário. O ofício foi entregue em 11 de 10 e nele constava o prazo de 15 dias para agente manifestar seu interesse. Em 10 de 10, após notificação da SGH quanto ao termo do prazo para exercício do rio da consideração, SGH inclui o recurso planal da diretoria, sendo processamente distribuído em 21 de 10. Ainda em 21 de 10, a Delta apresentou o ofício, no qual acata a proposta da SGH de concessão de 180 dias adicionales para ajuste nos estudos. É o relatório. Procuradoria já se manifestou? Já, já. Ok. Conforme verificado no relatório, a Delta se manifestou dentro do prazo no sentido de aceitar a proposta da SGH de concessão do prazo de 180 dias para a realização dos ajustes nos estudos inventários entregues. Dessa forma, considerando o teor do ofício 2308, a SGH iria restabelecer o despacho 804 de 761, que, respectivamente, concederam o registro e aceitam os estudos, os quais foram revogados pelo despacho 2387-2003, objeto do recurso. Além disso, a área iria conceder prazo para a representação do estudo. Isso só não ocorreu devido à requisição do processo pela SGE, dado o fim do prazo para a SGH emitir juiz de reconselação. Assim, entendo que foi perdido o objeto do recurso, uma vez que o despacho 2387-2003 apresentou decisão de não aprovação do estudo, que ainda serão ajustados e de revogação de atos que serão reestabelecidos. Por isso, com base no previsto do inciso 8 do artigo 43 da norma de organização anel 1, o recurso não deve ser conhecido. Adicionamento, deve-se revogar o despacho 2387-2003, restaurar a vigência do despacho 761 e número 804, a ambos de 2012, e conceder prazo ao agente para a reapresentação do estudo de inventário SGH. Quanto ao prazo a ser concedido no presente caso, o ofício 2308 foi respondido em 21 de 10 de 2003, de forma que o prazo de 180 dias para a representação do estudo iria até 19 de 4 de 14. Considerando que, enquanto não fosse julgado o presente recurso, o agente tinha dúvida se efetivamente adiantaria dar início aos ajustes no estudo de inventário, o agente era razoável definir que o prazo de 180 dias seja contabilizado, seja contado, somente a partir da publicação da presente decisão. Diante do exposto, o recurso do processo, voto por não conhecer, recurso interposto pela Delta Energia contra o despacho 2387-2003, da SGH, ou perda de objeto, aí de ofício, aí faltou o de ofício, revogar o referido despacho, conceder o prazo de até 120 dias contado da publicação desta decisão, para que a Delta reapresente o estudo inventário hidralhado do Rio Chopezinho, determinar a SGH que notifique a Delta acerca da presente decisão, indicando a data do término e, posteriormente, devolva o processo da SGH para dar continuidade à instrução. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer o recurso administrativo interposto pela Delta contra o despacho 2387-2013, emitido pela SGH, em razão do objeto da decisão restar prejudicado, e que, de ofício, a diretoria decidiu revogar o referido despacho, conceder prazo de até 180 dias contados da publicação desta decisão, para que a Delta reapresente os estudos de inventário hidralhado do Rio Chopezinho, e determinar a Secretaria-Geral, Dr. Fred Eijia Tominota, que notifique a Delta acerca da presente decisão, indicando a data de término do prazo e, posteriormente, devolva o processo da SGH para dar continuidade à instrução. Próximo item.